Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Vamos ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra em 1ª Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Versículo 10 até o versículo 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quem somos nós para estarmos aqui na presença do Senhor nessa noite, dando a Ele um pouco da nossa voz, da gratidão do nosso coração, da alegria de estarmos aqui para receber aquilo que Ele tem para nós também? Nós não somos nada, mas nosso Deus é grande e Ele está acima de todos, acima de tudo. Quem é Deus acima do nosso Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação, Os que confiam no Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Me treina pra lutar, e mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, e mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Esse Deus maravilhoso, perfeito, santo, que domina sobre tudo e todos. Ele nos salvou, nos comprou, nós estamos hoje, estamos aqui pelos méritos de Cristo, não por nós mesmos, desse nome tão precioso e tão maravilhoso que nos conquistou na cruz. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Nome santo, nome mais doce, nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, levanta os mortos. O nome de Jesus, o nome mais santo, nome mais puro, nome mais puro, nome bendito. O nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus, levanta os mortos. O nome de Jesus, levanta os mortos. O nome de Jesus, sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque esse nome que nos conquistou, esse nome precioso, bendito, santo, puro, sublime, Pai, ele realmente nos traz vida e vida em abundância, Pai. Te louvamos, Pai, porque é um privilégio adorar esse Deus santo que está acima de todos e de tudo e esse nome precioso, Pai, o Filho bendito, Pai, que morreu por nós na cruz, para que nós estivéssemos aqui, Pai, livres para adorar, Pai, olhando para o Senhor e nos regozijando, Pai, nesse momento tão precioso. Te louvamos, porque tu és bom, tu és misericordioso, tu és gracioso, tu és maravilhoso, Pai. Pai, abençoa-nos nessa noite com a tua palavra que será ministrada neste momento. Que seja uma palavra viva, vindo diretamente do reino, Pai, diretamente da tua boca, diretamente da tua mente, Senhor. Usa o teu servo, Pai, com graça e com misericórdia, para que ele seja um instrumento santo nas tuas mãos. Louvamos o teu nome, pelo teu Filho. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos dar continuidade aqui às nossas lições sobre os temas da confissão de fé. E hoje nós vamos estudar o capítulo 25, que é sobre a igreja do Senhor, da igreja, falando sobre a igreja. E o nosso texto base não podia ser outro que não fosse Atos 2, 42 a 47. Tantos outros textos falam sobre a igreja do Senhor. Mas aqui é um texto muito especial, mostrando também como a igreja do Senhor ali no Novo Testamento, depois nós vamos falar sobre isso também quanto a igreja no Velho Testamento, mas como a igreja no Novo Testamento ali, depois da ascensão de Cristo, depois da descida do Espírito Santo, estavam vivendo. E diz assim o texto de Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Muitas pessoas, queridos, nos dias de hoje têm diminuído a importância da igreja do Senhor. Muitas pessoas têm deixado de vir à igreja do Senhor ou têm escolhido um melhor horário para vir à casa do Senhor. Claro que nós entendemos que alguns trabalham por escala, têm estudos e tantas outras coisas mais. Mas há muitas pessoas que têm diminuído a importância dessa comunhão que nós temos tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. Alguns têm a visão deturpada da igreja também. Quando falam sobre igreja, se você for perguntar, muitas pessoas, dentro da visão delas, vai te dar a impressão que elas estão falando sobre um clube, que ela está indo ali para rever os amigos, para depois sair, para poder lanchar, para bater um papo, apesar de ter esse aspecto relacional que deve acontecer, é chamado de comunhão por causa disso. No entanto, não é somente para isso, senão a igreja passa a ser um clube. Alguns, quando vão falar sobre a igreja, falam tanto sobre a questão da ação social da igreja que parece que a igreja é uma ONG. Outra vez, também, em outro aspecto, a igreja também tem o seu momento e tem o seu aspecto no sentido da ação social, as boas obras sendo praticadas através da ação social. No entanto, a igreja não é uma ONG. Ela não foi criada, instituída por Deus como se fosse para a ação social, apesar de ter esse aspecto também. E assim, queridos, alguns acreditam que a igreja é quase que um provedor de serviços, que a gente tem que trazer entretenimento para a igreja. A igreja precisa, para poder atrair os jovens, atrair os adolescentes, atrair os casais, atrair... Apesar também de ter e deve ter essas programações específicas para essas faixas etárias, ou para solteiros e casados, o que seja, a igreja não é um provedor de entretenimento e de serviço para as outras pessoas. A igreja, meus queridos, não é uma organização. Ela é um organismo. Ainda que, claro, no aspecto jurídico, hoje as igrejas têm CNPJ, precisa de um alvará de funcionamento. No entanto, o que a Bíblia nos ensina é que a igreja é um organismo. Por isso, usa também a expressão ou a figura de corpo. É certo, queridos. A igreja também não é um lugar específico. É claro que o templo do qual nós estamos aqui agora, neste momento, aqui dentro, você ainda nos assistindo aí da sua casa, mas eu aqui e mais alguns poucos irmãos aqui no templo, é um lugar separado para o culto ao Senhor. No entanto, não é especificamente essas paredes, este teto, que é a igreja. A igreja é o povo de Deus. A igreja é formada por pessoas e não por tijolos. Bem expressou o Mark Dever quando ele diz sobre a igreja. Ele diz assim que a igreja é um povo, o povo da nova aliança, comprado por sangue, o povo de Deus. Neste capítulo, então, nós vamos ver algumas lições dentro das sessões que nós vamos estudar relacionadas à igreja do Senhor. E a primeira sessão diz assim, A igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a igreja católica ou universal não entenda nem católica nem universal no sentido do qual... Católica no sentido de católica romana e nem universal no sentido da universal do reino de Deus. Essa palavra católica, ela significa justamente universal. E por que essa igreja é universal? Porque ela consiste de todos os eleitos de Deus. Todos os eleitos de Deus, no caso a igreja invisível, de todas as épocas. Aqueles que já morreram no Senhor, aqueles que estão hoje vivos servindo ao Senhor e aqueles que ainda nascerão até Jesus voltar. Todos esses eleitos de Deus que já foram, que estão presentes e que ainda nascerão são a igreja invisível de Deus. Isso é o que nós chamamos de igreja invisível, pois ela é formada de todos os eleitos de Deus. Existe também a igreja visível. A igreja visível é aquela que vive no tempo presente, constituída por todos aqueles, por todos aqueles que no tempo presente, ainda que você não consiga ver, nós estamos falando da igreja visível, não é especificamente a igreja local. A igreja visível é aquela que, neste presente momento, está servindo ao Senhor. Então, seja aqui no Brasil, seja na Coreia, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja na Nova Zelândia, tem a igreja do Senhor ali, servindo ao Senhor neste exato momento, é a igreja visível. Na igreja invisível, a diferença aqui, queridos, é essa. Na igreja invisível, os eleitos de Deus fazem parte dela, e somente os eleitos de Deus fazem parte dela. Então, aqueles que morreram no Senhor, aqueles que vivem no tempo presente, aqueles que ainda virão, que nascerão ainda, sendo eleitos, fazem parte da igreja invisível. No caso da igreja visível, nem todos aqueles que são membros da igreja visível são eleitos de Deus. existem muitas pessoas que são convencidas, mas não convertidas. E, por causa disso, nós podemos ver muitas pessoas no nosso meio que, na realidade, podem até dar o ar de que são verdadeiros cristãos, mas, ao longo do tempo, ele vai demonstrar sua falibilidade. E, se, porventura, ainda não demonstrar de maneira que chegue até uma disciplina, na eternidade não entrará. É o que nós podemos... O Senhor Jesus, quando conta uma parábola, ele conta sobre a questão do joio e o trigo. O joio é muito parecido com o trigo. Não sei se você já teve a experiência de ver um próximo do outro, mas, se você tiver como comparar aí, pegar foto na internet, deve ter, você vai ver que é muito parecido, mas não são iguais. Assim também são os regenerados e, às vezes, muitos falsos cristãos que estão no nosso meio, no meio da igreja visível. Mas, no dia do juízo, o joio não entra, somente o trigo. Somente o trigo entra na eternidade gloriosa do Pai. A segunda coisa que nós observamos aqui é a importância deste organismo, quando nós vemos a plenitude da nossa união com Cristo. Observe como que o texto dessa primeira sessão diz assim, ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo, o esposo, a igreja é a esposa. Cristo é quem glorifica a sua igreja e a glória da igreja está somente em Cristo. Somente em Cristo. E nessas figuras usadas, nós podemos ver que Cristo completa a igreja e a igreja completa Cristo. Não no sentido, para você não achar que eu estou falando aqui heresia, claro que não no sentido divino. Cristo é perfeito. Mas no sentido relacional. Cristo completa a igreja e a igreja completa Cristo. Ele, o cabeça, que dirige e governa a sua igreja. A igreja, por sua vez, cumpre o propósito da adoração e da propagação do evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso lá em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios 1, versos 22 e 23. E diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo enche a igreja. E a igreja completa, nesse sentido relacional, Cristo. Sendo usado por Cristo para a glória de Cristo. Muito bem. Chegamos, então, à nossa segunda sessão. A segunda sessão diz da seguinte maneira. A igreja visível, que também é católica universal, assim como a igreja invisível, a igreja visível também é universal, no sentido de que está em todo lugar do mundo. Não sendo restrita a uma nação, como antes, sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Vamos observar isso aqui com detalhe, para que a gente possa explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. Nós, como reformados, nós cremos que a igreja, nós prezamos pela doutrina da aliança, pela doutrina do pacto. Então, por causa disso, nós cremos que a igreja não foi instituída no Novo Testamento. A igreja foi instituída ainda no Velho Testamento. No entanto, a igreja do Velho Testamento estava ligada a uma nação específica. Nós sabemos muito bem disso. A nação de Israel. Ah, mas então os estrangeiros não podiam participar, não podiam adorar a Deus, não podiam fazer parte? Sim. E aí tinha um símbolo, e esse símbolo era a circuncisão. Se alguém quisesse fazer parte do povo de Israel, tinha que ser circuncidado. A gente lembra dessas questões. No entanto, sabemos que no Novo Testamento isso é ampliado. A igreja agora toma novos rumos para todas as nações. todas as nações agora são alcançadas pela graça de Deus. Nós podemos ver isso no texto de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a igreja local, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É a igreja visível. A igreja de Corinto, a igreja local, que já não está no contexto de Israel, já é uma igreja que havia gentios nela, mas agora Paulo abraça aqui e ele fala sobre todos aqueles que estão em todo lugar que invocam o nome do Senhor. Outro texto é o de 1 Coríntios também, capítulo 12, versos 12 e 13, que diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, observe agora como ele vai juntar não só mais Israel, mas agora todas as nações, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Então, cremos que a igreja foi instituída ainda no Antigo Testamento, no entanto, ligada a uma nação, agora no Novo Testamento, abraça todas as nações. Aprendemos também, queridos, que a igreja verdadeira, ela possui algumas características. Observamos aqui no texto da Confissão de Fé, e nós vamos destrinchar um pouquinho aqui, falando sobre, primeiro, professar a verdadeira religião. O que tem a ver com a verdadeira religião? Vamos lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Ele vai falar sobre essa verdadeira religião. religião? Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, a igreja verdadeira, ela professa essa verdadeira religião, essa religião pura, que implica em socorrer aqueles que estão necessitados, seja um socorro espiritual, seja um socorro físico, mas auxiliar aqueles irmãos que passam por tribulações, e também a prática, a busca da santificação. a parte final do versículo fala, guardar-se incontaminado do mundo. Então, a igreja verdadeira, ela busca auxiliar mutuamente uns aos outros, aqueles que estão necessitados, que estão atribulados, e também busca a santificação. Segunda coisa que nós vemos, a aliança familiar. Desde o Antigo Testamento, nós vemos a aliança envolvendo a família. Então, a igreja verdadeira, ela envolve a questão familiar e a responsabilidade também dos pais na educação, na criação dos seus filhos. Vamos ver isso lá em Atos 2, verso 39. Atos 2, 39, que diz, Pois para vós outros é a promessa, observe que não é só para vós outros, mas agora, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Era algo pactual, era uma aliança com toda a família, envolvendo toda a família. Também, a propagação do reino do Senhor. A igreja é uma agência propagadora do reino de Deus. A igreja é essa agência usada para que, neste mundo, proclame a glória do Senhor, proclame o evangelho transformador do Senhor. Quarto, aqui, na confissão de fé, nós vemos que é casa e família de Deus. A igreja verdadeira é casa e família de Deus. Esses dois termos, eles estão intimamente ligados. Ainda que nós usemos a questão do templo para dizer casa de Deus, aqui a questão casa não está ligada a um local específico, ela está ligada mais ao termo família. Ou seja, onde estão os filhos de Deus reunidos, Deus está ali, seja no templo, seja na casa de alguém, seja debaixo de uma árvore, seja no meio do deserto. ali estão os filhos de Deus reunidos em culto ao Senhor, Deus está ali, junto com seus filhos, na família da fé, na família de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 19, diz assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. E observe o verso 14 e 15 também do capítulo 3, quando ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. São os filhos de Deus. O povo de Deus é a família de Deus. E, por fim, não há possibilidade ordinária de salvação fora da igreja. O que significa isso? Não estou aqui dizendo que a igreja substitui o sacrifício de Cristo, de jeito nenhum. Isso não seria bíblico. não estou dizendo aqui que a igreja salva. Não é isso. Então, o que diz aqui sobre essa questão de não há possibilidade de salvação fora da igreja, ou não há possibilidade ordinária de salvação, como diz aqui o texto, é aquela situação de que o crente em Cristo, ele procura congregar numa igreja verdadeira. o crente em Cristo sabe que a igreja é corpo de Cristo e não tem como um membro do corpo de Cristo viver separado deste corpo. Se minha perna do joelho para baixo aqui fosse amputada, a minha perna não sairia correndo por aí sozinha, pelo contrário, ela definharia, definharia, apodreceria enquanto o resto do corpo continuaria ali defasado, deficiente, mas aquela perna, ainda que o corpo deficiente ele vai continuar vivo e ativo, aquela perna não. Essa perna cortada ela vai apodrecer. Assim, todo aquele que crê, que é crente em Jesus Cristo, ele procura congregar no corpo de Cristo, para que ele não seja um órgão ou um membro fora do corpo que está prestes a apodrecer. Por isso, fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Ele entende que somente na igreja ele é alimentado pelas verdades bíblicas que devem ser cridas e devem ser obedecidas. Atos 2, verso 47. Observe isso, queridos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Foi salvo? Primeira coisa que ele faz? Procura igreja para congregar. Ele procura igreja para congregar. Ele é um salvo em Cristo Jesus, ele vai procurar uma igreja para congregar. É isso que o texto... E é o próprio Deus quem está agora acrescentando. O texto diz que é o próprio Deus quem vai acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentando a igreja e não diminuindo dela. Ah, mas eu... Eu sou longe da igreja, mas eu não estou afastado de Deus. A sua... A sua... relação com Deus está deficiente e você não está percebendo isso. Há um esfriamento no seu coração e você não está percebendo isso. Cuidado. Cuidado para quando você perceber isso, você já não esteja numa UTI espiritual. Seu relacionamento com Deus passa também pelo seu relacionamento com a igreja. Três. Terceira sessão. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo e pela sua própria presença e pelo seu espírito os torna eficazes para esse fim segundo a sua promessa. O que nós aprendemos aqui, então? Primeiro, aprendemos que é o Senhor quem propicia o que é necessário para um fim específico. E que fim é esse? Ou melhor, o que é o que o Senhor propicia para este fim? Primeiro nós vamos falar o que propicia e depois nós vamos ver qual é o propósito dessas coisas. Primeiro, a ação do Espírito Santo na distribuição dos dons ou dos ministérios. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A ação do Espírito Santo distribui os dons às pessoas para que, e dentro desses dons, há os dons de liderança como pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, para que esses dons da igreja, dos irmãos da igreja, sejam aperfeiçoados no congregamento para que eles possam crescer e edificar-se mutuamente. A igreja edificando a igreja pela palavra de Deus. Então, a ação, a primeira coisa que o Senhor propicia é a ação do Espírito Santo na distribuição dos ministérios. A segunda coisa que Ele propicia, os oráculos ou a escritura, que é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos a palavra de Deus que deve ser crida, que deve ser crida e obedecida. Vamos no texto de Isaías 59, Isaías 59, verso 21. que diz assim, Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras, preste atenção nisso, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de seus filhos, nem da dos filhos de seus filhos, lembra daquela questão da aliança com a família? não se apartarão desde agora e para todos sempre, diz o Senhor, as palavras do Senhor devem perdurar como regra de fé e prática, a única regra de fé e prática, como nosso padrão. Deus proporcionou isso para nós, a palavra escrita para que nós possamos, através dela, saber tudo que Deus revelou sobre Ele para que nós possamos adorá-Lo. então a ação do Espírito Santo Deus proporcionou, Deus proporcionou as Escrituras e Ele também proporcionou as ordenanças, ceia do Senhor e o batismo, dos quais o crente devem participar, os crentes devem participar. Vamos lá em Mateus, capítulo 28, texto bem conhecido, falando sobre a questão de pelo menos um desses sacramentos ou ordenanças. Mateus 28, verso 19 e 20, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O propósito dessas coisas, os ministérios, as escrituras, as ordenanças, é o aperfeiçoamento do crente. É para que, na comunhão dos santos, nós possamos adorar a Deus, edificar o corpo de Cristo e proclamar o Evangelho. Isso tudo com alegria e prazer. Isso tudo tendo em vista de que todas essas coisas são bênçãos de Deus para a nossa vida. Lembre-se disso. Sessão 4 diz assim, essa igreja católica tem sido hora mais, hora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. O que essa sessão nos ensina? Duas coisas nós observamos aqui. Primeiro, é a palavra de Deus que determina se uma igreja é mais ou menos pura. É a palavra de Deus. Ela é o nosso padrão, ela é a nossa regra de fé. Quanto mais uma igreja busca conhecer e obedecer as escrituras, mais pura ela se torna. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante uma igreja for das escrituras, menos pura ela se torna, ela será. Atos 2, 42. Vamos voltar lá no nosso texto básico, Atos 2, 42, que diz assim o verso 42. e perseveravam a primeira coisa, doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos ensinavam aquilo que eles receberam do Senhor. Lembra, no domingo aqui mesmo eu falei quando estava ministrando a ceia que quando Paulo vai ensinar sobre a ceia do Senhor, ele não fala assim, olha, isso aqui eu aprendi assim, lendo os livros por aí. Não, aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. então ele ensinou aquilo que Jesus ensinou para ele, ensinou para os apóstolos e a mesma coisa aqui que a igreja agora está fazendo perseverando na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partido pão e nas orações. Então a palavra de Deus é o que vai determinar se uma igreja é mais ou menos pura. Segunda coisa que nós observamos aqui são as marcas de uma igreja verdadeira. Nós vimos algumas características e agora nós temos algumas marcas. Já vimos sobre a administração da palavra, falamos sobre isso quando falamos sobre na sessão anterior sobre a questão das escrituras ser a única regra de fé e prática, mas aqui nós vemos também sobre a administração correta dos sacramentos que é outra marca da igreja verdadeira, o batismo e a ceia do Senhor sendo ensinados e assim sendo ensinados e também feitos da maneira como Deus determina na sua palavra. E a terceira coisa é a disciplina. A disciplina eclesiástica ainda que não esteja explícita nós podemos ver de forma implícita na administração da palavra buscando a pureza. Se eu se eu prego o verdadeiro evangelho para buscar a pureza isso me leva à santificação e na busca da santificação quanto mais eu busco a santificação mais eu tenho a noção de quem é Deus a majestade de Deus e reconhecer e começo a reconhecer também quem eu sou miserável pecador dependendo da dependente da glória de Deus pecador que muitas vezes sou passível de disciplina seja por admoestação ou outras coisas mais então a disciplina eclesiástica ela também se faz necessário para admoestação e cuidado com a pureza dentro da igreja do Senhor. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 5 versos 6 e 7 1 Coríntios 5 versos 6 e 7 aqui está falando sobre é o texto se você for ler todo o capítulo você vai ver que Paulo está chamando a atenção de um pecado que está acontecendo dentro da igreja e a disciplina não está sendo exercida Paulo chama atenção para isso e olha o que ele diz no verso 5 e 6 ou melhor 6 e 7 não é obra não é boa a vossa jaquitância não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado ou seja exerça a disciplina para que não aconteça burburinhos para que não aconteça fofocas para que todo mundo não comece a pegar aquilo ali e isso é muito comum às vezes você vai chamar a atenção de alguém e fala assim ah mas fulano de tal também faz isso nós estamos corrigindo o erro de fulano o outro o ciclano o beltrano a gente fala depois às vezes as pessoas não tem humildade para falar assim não eu pequei eu estou errado mesmo e preciso me consertar ela quer justificar com o erro dos outros por isso a disciplina eclesiástica é tão importante para que não dê esses burburinhos e a pessoa queira se justificar com o pecado do outro o pecado do outro vai ser respondido pelo pecado do outro eu vou responder pelo meu pecado e você vai responder pelo seu é assim que funciona se for necessário a disciplina vai ser disciplinado vou ser disciplinado ou qualquer outra pessoa que pecar para trazer escândalo para a igreja deve ser disciplinado para que um pouco de fermento não leve de toda não venha levedar toda a massa muito bem assim chegamos à quinta sessão e ela diz assim as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro isso aqui tem a ver queridos com aquela situação que eu falei sobre o joio e o trigo depois nós vamos ver isso aqui algumas tem degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo mas sinagoga de satanás não obstante haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo então o que nós aprendemos aqui primeiro mesmo igrejas sérias doutrinariamente não estão isentas do erro e da mistura elas estão sujeitas a isso pense comigo se o ser humano ele é pecador e ele é sujeito ao erro sujeito a uma interpretação errada das escrituras e praticar algo errado conforme as escrituras imagina então uma comunidade de pecadores ainda que sejamos remidos pelo sangue do cordeiro e temos o perdão de Cristo sobre nós mas não deixamos de ser pecadores ainda sofremos com a presença do pecado ainda somos tentados a ofender Deus sofremos queridos e além disso ainda sofremos também com a presença de falsos crentes no nosso meio então por isso a igreja ainda que ela seja pura e busque essa pureza ainda que ela seja mais pura que ela seja uma igreja séria doutrinariamente ela está sujeita sim ao erro e à mistura ou ao engano vamos ver isso lá em Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 falei sobre o joio e o trigo que está aqui pertinho dos versos 36 a 43 é explicado a parábola do joio e do trigo dos versos 24 a 30 é contado sobre a parábola do joio e do trigo mas eu vou pegar os versos 47 e 48 que tem o mesmo sentido da parábola do joio quando fala sobre a parábola da rede e diz assim o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie recolhe peixes de toda espécie mas observe o 48 e quando está cheia os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora e tudo isso significando que quando nós pregamos o evangelho vem aquelas pessoas que são verdadeiramente eleitas de Deus e que vão permanecer perseverantes firmes no Senhor mas também vem aquelas que como diz a parábola do semeador aquela semente que caiu no meio dos espinhos ou nas pedras rochosas que pode até nascer pode ficar um tempo na igreja mas ela não tem raiz profunda e rapidamente as coisas deste mundo como é simbolizado pelo sol as tribulações vão fazer com que ela seque ou então os espinhos que são as coisas deste mundo vão fazer com que sufoquem a fé dessa pessoa porque vão mostrar que ela não é verdadeiramente cristã foi um desses peixes que vai ser lançado fora então queridos essas coisas fazem com que mesmo a igreja séria doutrinariamente tenha esses erros e é por causa muitas vezes dessas coisas que muitas pessoas se escandalizam ah mas ele é crente é membro da igreja tal é membro da igreja mas aí eu falo a frase que eu até falei semana passada no estudo da semana passada todo crente vai ser membro da igreja mas nem todo membro de igreja é crente é crente lembre-se disso como nós já falamos anteriormente uma igreja verdadeira também a segunda lição aqui exerce a disciplina eclesiástica e assim deve acontecer quando igrejas deixam erros doutrinários crescerem quando deixam esses erros doutrinários sem a correção devida elas correm o risco de no decorrer do tempo chegarem até apostatada a fé deixando de adorar a Deus e adorando a si mesmos cuidado um grande exemplo disso queridos é o que nós temos visto na Europa a reforma aconteceu na Europa e naqueles países onde aconteceu a reforma protestante hoje igrejas estão sendo vendidas doadas nem sei mais o que para virar museus bares restaurantes e até bordéis igrejas igrejas reformadas no lugar onde nasceu a reforma protestante hoje as igrejas estão morrendo por quê? porque começou a dar lugar ao liberalismo ao humanismo e a liderança não tomou conhecimento disso deixou a situação crescer ao ponto dessas igrejas morrerem apostatarem da fé vamos observar o que aconteceu em algumas igrejas lá em Apocalipse Apocalipse capítulo 2 vou ler duas passagens aqui primeiro verso 9 do capítulo 2 que diz assim conheço a tua tribulação a tua pobreza mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de satanás essa aqui era a luta que a igreja de Esmirna passava uma das poucas igrejas na realidade só ela e Filadélfia não recebe nenhuma admoestação só mesmo elogios no entanto era uma igreja que sofria por causa daqueles que se diziam crentes que se diziam servir a Deus mas na realidade era um sinagoga de satanás e logo depois temos a igreja de Pérgamo e observe o que o senhor diz a igreja de Pérgamo nos versos 14 e 15 tenho todavia contra ti algumas coisas pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava a Balaque armaciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas ou seja essa igreja a igreja de Pérgamo tinha dois erros doutrinários e aqui o senhor Jesus através de João através da carta que João escreve chama a atenção dessa igreja para que eles corrijam esses pontos nós sabemos que essas igrejas não permaneceram até hoje algumas delas morreram um pouco mais cedo outras um pouco mais tarde mas elas vieram a sucumbir porque não deram ouvidos a palavra do senhor não corrigiram os erros que foram chamadas a atenção para corrigir mas a terceira coisa que nós vemos nessa sessão é um alento para o nosso coração porque Deus a sua infinita graça e misericórdia ele não desampara o seu povo escolhido e sempre haverá um remanescente fiel Deus sempre providencia esse remanescente fiel de forma que aqueles que dão continuidade à igreja fazem isso conforme a vontade do senhor vamos para um texto muito interessante romanos capítulo 11 versos 3 e 4 romanos 11 versos 3 e 4 diz assim senhor matar os teus profetas arrasar os teus altares e só eu fiquei e procuram tirar minha vida que lhe disse porém a resposta divina reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de baal essa aqui foi a resposta de deus a elias quando elias depois de acontecer aquela situação diante dos profetas de baal foge e quando deus vai conversar com ele ele fala justamente isso ai eu estou sozinho e deus anima o coração de elias falando você não está sozinho há um remanescente fiel há um grupo remanescente fiéis de fiéis sete mil homens diante de uma nação grande como a nação de israel era um grupo até pequeno mas era um grupo que adorava o senhor conforme a vontade do senhor e que não deixou o culto ao senhor morrer ou ser de uma certa forma blasfemado e isso animou o coração de elias essa foi a resposta divina então meus amados irmãos ainda diante do erro que nós estamos sujeitos ainda diante da situação que deve acontecer diante da disciplina que devemos exercer diante de tudo isso nós temos a certeza de que a graça e a misericórdia do senhor sempre preservará um grupo de remanescentes fiéis para que o seu nome seja adorado conforme a vontade dele e aí chegamos na sexta sessão a sexta sessão ela diz assim não há outro cabeça da igreja senão o senhor Jesus Cristo em sentido algum pode ser o papa de Roma o cabeça dela mas ele é aquele anticristo aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus primeira coisa que nós vemos aqui é indiscutível de que o cabeça da igreja é Cristo se você ainda tem dúvidas quanto a isso então é melhor você abrir a sua bíblia e começar a ler para você ter essa plena certeza mas para que a gente possa ver que isso é bíblico eu tenho certeza que você crê nisso espero que você creia nisso vamos lá em Colossenses capítulo 1 verso 18 depois você pode ler o texto também de Efésios mas o texto de Colossenses 1 verso 18 diz ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia é indiscutível é ensino bíblico de que Cristo é o único cabeça da igreja tá agora nós vamos ver uma outra coisa que é mais um aspecto histórico como assim no período da reforma a figura do papa era vista como o anticristo uma vez que naquele tempo era ele quem reivindicava ser o vigário de Cristo o representante de Cristo e portanto o cabeça da igreja por isso os reformadores os irmãos que assim fizeram a confissão de fé foram incisivos quanto a pessoa quanto a posição papal né no entanto o que nós vemos aqui coisas isso querido só um adendo aqui o que o o papa fazia e ainda faz é algo que nem os apóstolos ousaram pensar sequer em fazer a gente não vê nenhum apóstolo seja Paulo Pedro ou qualquer outro apóstolo reivindicando para si ser o cabeça da igreja pelo contrário eles sempre falam que Cristo é o cabeça da igreja então observe que isso aí é algo que nem os apóstolos ousaram fazer mas historicamente nós vemos também que outros também fizeram a mesma coisa inclusive no meio evangélico dos dias de hoje ainda naquele tempo ou no tempo passado depois da reforma aconteceu do rei Henrique VIII decretar que ele era o cabeça da igreja da igreja inglesa igreja anglicana um rei fazendo isso então nós vemos que outras pessoas também reivindicaram ser cabeça da igreja está errado aí a igreja só tem um cabeça o cabeça Cristo ele é o cabeça da igreja e no nosso tempo queridos nós vemos pessoas aí reivindicando para si títulos dos quais não tem condição nenhuma como apóstolo e aí de apóstolo passa para pai-póstolo e de pai-póstolo chama de patriarca agora posições essas que no seu sentido mais íntimo querem dizer eu sou cabeça da igreja e eu digo queridos no meio evangélico entenda meio evangélico não no sentido restrito mas no sentido comum da palavra o que eu quero dizer com sentido comum sentido comum é aquilo que todas as pessoas pensam não somente os evangélicos nós temos essa distinção igrejas sérias igrejas irmãs e seitas nós fazemos essa distinção mas as pessoas da comunidade o conhecimento comum é que se acontecer uma situação que para nós acontece numa igreja que para eles é igreja para nós é seita ele vai falar e é evangélico então é nesse sentido comum que eu estou usando meio evangélico tá bom observemos queridos que independente de ser meio católico católico no caso católico romano não no católico universal como nós vimos aqui ou seja no meio evangélico a palavra do senhor nos traz qual é o direcionamento da liderança primeira pedro capítulo 5 versos 2 a 4 diz assim olha o que a palavra do senhor diz para a liderança pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento mas espontaneamente como Deus quer nem por sorte da ganância não é para dizer que eu sou mais espiritual não é para poder conseguir status tá mas de boa vontade nem como dominadores observe isso aqui nem como dominadores dos que vos foram confiados antes tornando-vos modelo do rebanho ora logo que o supremo pastor e quando o Pedro fala aqui sobre o supremo pastor não é não sou eu não é o pastor Fábio nem qualquer outro pastor é o senhor Jesus se manifestar recebereis a inacessível coroa da glória Cristo é o cabeça Cristo é o supremo pastor e assim queridos nós chegamos às nossas aplicações encerrando aqui a nossa lição e eu gostaria de fazer algumas aplicações queridos chamando para o sentido prático da sua visão de igreja algumas coisas que nós vimos aqui nós temos conhecimento de uma certa forma até teórico e temos coisas aqui até mesmo históricas mas eu gostaria de chamar sua atenção para o sentido prático então observe essas aplicações por favor primeiro lembre-se a igreja não é uma organização ela é um organismo vivo por isso as escrituras usam a figura do corpo você já viu algum órgão fora do corpo separado do corpo ter vida em si mesmo você já viu isso acontecer difícil difícil crer que isso vai acontecer um órgão ainda pode sustentar por algumas horas a gente vê isso principalmente quando vai se fazer um transplante mas se passar daquele horário ele perde a sua utilidade assim também somos nós na nossa vida cristã fora do corpo ainda podemos pode até conseguir podemos até conseguir viver algum algum tempinho espiritualmente falando mas com o passar do tempo vamos perdendo a nossa utilidade a você que está separado do corpo então mas acha que está perto de Deus você ainda não entendeu o que é relacionamento com Deus e eu chamo a sua atenção para isso cuidado seu relacionamento com Deus só é completo quando você também tem relacionamento com a igreja de Deus com o corpo de Cristo com a assembleia dos santos segunda coisa muitas vezes a bíblia fala sobre a igreja usando algo relacionado ou sobre relacionamento família família de Deus como nós vimos aqui o texto de Efésios Pedro mesmo vai falar falando que nós somos raça nação povo ou seja comunidade essa visão de comunidade corpo que também tem a ver com essa questão de junção de relacionamento quando alguém na família não exerce a sua função alguém vai ficar sobrecarregado quando o esposo não faz a função que ele deveria exercer a esposa fica sobrecarregada quando a esposa não exerce a função que ela deveria fazer o esposo fica sobrecarregado quando os filhos não são obedientes aos pais ou seja cumprem a função que eles devem fazer que é honrar os seus pais os pais ficam frustrados quando os pais não ensinam seus filhos na demonstração do Senhor isso traz ira aos filhos então como corpo do Senhor nós precisamos exercer as nossas funções como como família do Senhor como corpo nós precisamos também da mesma maneira funcionar da maneira correta quando um órgão não funciona no nosso corpo todo o corpo sofre todo o corpo vai sofrer com isso numa comunidade quando alguém não faz aquilo que ela deve fazer essa comunidade ela está desprotegida ou desprovida de um serviço que pode ser essencial e trazer males a uma comunidade então o que você foi chamado para fazer faça o que você o que Deus te deu como dom para que você edifique o corpo de Cristo exerça você está fazendo deve fazer terceiro foi mostrei dois mas é três como igreja do Senhor nós temos os nossos direitos mas não se esqueça que nós também temos os nossos deveres então ore pela sua igreja ore pela sua liderança trabalhe em prol do reino de Deus evangelizando proclamando o evangelho obedeça as escrituras e exerça os mandamentos recíprocos para que você viva verdadeiramente como corpo família e comunidade do Senhor o que são os mandamentos recíprocos amai-vos uns aos outros edificai-vos uns aos outros instrui-vos uns aos outros consolai-vos uns aos outros esses são os mandamentos recíprocos que eu e você precisamos fazer cumprir obedecer para que possamos edificar alimentar e fortalecer o corpo de Cristo pela palavra do Senhor que Deus assim nos abençoe nos abençoe a viver verdadeiramente como igreja do Senhor Deus bendito nós oramos nós buscamos a ti pedindo sabedoria sabedoria nesses tempos difíceis ó Pai em que a igreja do Senhor tem sido vista de maneira errada e não tem sido não temos vivido muitas vezes como deveríamos viver pedimos ó Pai ao Senhor que nos ensine pela sua palavra a viver verdadeiramente como igreja do Senhor corpo de Cristo família da fé em nome do Senhor Jesus que vivamos como noiva do Cordeiro que vivamos ó Deus como raça povo nação santa escolhida do Senhor para a adoração do Senhor naquilo que temos sido falhos ó Pai corrija-nos naquilo Deus que temos já exercido que possamos aperfeiçoar e aprimorar para que o teu nome seja glorificado em todas as coisas em nome do Senhor Jesus que oramos amém que Deus te dê o restante de semana abençoado em nome de Jesus amém 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 Obrigado.